Música Aí cê é só você pode cantar Um tanto quanto o masculino Um medo em maiúsculo Vejo a sol com seus músculos E com a mão não te vi Me arrestei de plástico E o pato cilíntico, sempre me chamo de cíntico Mas o que eu não sei, o meu corpo era fácil Mas essa situação não me institui Desde um ato cirúrgico, hoje eu me resolvi O meu andar é no atitude, um movimento atótico Sou um amante hipotótico, com direito a refei Um ser humano fantástico, com poderes titânicos Põe o orelho simpático, porque me apaixonei E hoje estou tão autólico, com um pedaço de espirão de cruz Onde eu era católico, aí hoje o cardão é o quê? Abra sua mente, quem também é gente Bairando com a loja e com a minha matapá Você pode ser pátio, você pode ser pátio, você pode ser pátio Tem que beber com a loja e com a loja e com a loja O robô coppigame, robô coppigame O robô coppigame, ai 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 eu sei É o robô coppigame, robô coppigame Ai, ai, ai!